Olá, pessoal! Meu nome é Francesca. Oi, eu sou a Renata. Hoje iremos falar sobre métodos pedagógicos na educação matemática. Viremos um dos processos de aprendizagem. Então, vamos imaginar o conhecimento como uma árvore. Vamos lá com a árvore. Bom, aqui a gente tem a árvore do conhecimento. De lado, a gente tem o racionalismo, que ele tem como base a razão como fonte de todo o conhecimento. Partindo do racionalismo, a gente tem a concepção, e na artista, onde o indivíduo já nasce com o conhecimento. Do outro lado, a gente tem o empirismo, em que ele tem como base a experiência, como sensorial, como fonte de todo o conhecimento. E partindo do empirismo, a gente tem a concepção mentalista, onde o indivíduo adquire conhecimento como teu. Seguindo na linha do racionalismo, temos a teoria de estatística, onde as estruturas, estruturas, ou pré-formadas, determinam as experiências perceptuais do indivíduo. As teorias maturacionais têm que a nossa programação genética são que determinam o nosso desenvolvimento humano. Seguindo na linha do empirismo, nós temos a teoria comportamentista, onde o conhecimento provém da experiência. O comportamento humano é formado através do meio a qual o indivíduo está inserido. A teoria psicanalítica tem que o homem é comandado pelo inconsciente. Temos a teoria humanista, onde o sujeito individual é a origem e o fim do conhecimento. Chegando nas teorias psicogenéticas, temos Piaget e Vygotsky. Ambos eram interacionistas. Assim, as teorias psicogenéticas baseiam-se na interação entre o sujeito e o objeto. O nosso foco é mostrar como é que funciona o ensino da matemática com base no construtivismo do Piaget. Então, é fazer com que o aluno aprenda de forma ativa o próprio conhecimento. Sem esse negócio de decoreba, nem nada. O construtivismo traz com que o aluno aprenda de forma direta a construção do próprio conhecimento. E não que seja um problema ele errar ou algo do tipo. Porque o erro não é um tropeço massivo, é um caminho do conhecimento. Então, agora uma colega nossa vai dar um exemplo de educação na matemática. Eu gostaria de explicar isso usando o exemplo do aluninho, que levou a barra inteira de chocolate para o colégio. Ele chegou ao colégio com a barra inteira. E pensou, vou comer o chocolate. Mas não foi aí que ele comeu a barra inteira. Um coleguinha chegou e pediu a metade da barra. E ele, como bom aluno e bom amigo, foi lá e dividiu a barra inteira ao meio. E sobrou um meio da barra para cada amiguinho. Mas, quando eles foram comer, chegou mais dois amiguinhos. E pediram a metade da barra de cada um. E o que aconteceu? Eles dividiram. E eles dividiram isso ao meio. E sobrou um quarto para cada coleguinha. Então, a gente se pergunta, por que escrever assim? Por que exemplificar assim? Por que não pegar os números, jogar a informação, explicar e fingir que está tudo bem? Porque assim eles visualizam muito melhor. Depois desse exemplo da TEF, para o aluninho tudo isso, nós fizemos uma entrevista com o professor Marcos, que ele dá aula de laboratório na matemática. Ele vai mostrar bem como ele usa isso, os métodos que nos ensinam. Hoje nós vamos nos apresentar, então, o professor Marcos Basso. Ele vai falar um pouco sobre a história dele no contexto do nosso estudo. Boa tarde, professor. Boa tarde. A minha primeira pergunta é, por que você usa os métodos piagetianos e como tu usa ensinamento? A professora do Instituto de Psicologia fez uma proposta para a comissão que estava pensando em uma reforma curricular, uma alteração curricular? Ela propôs que as disciplinas de psicologia, na época era a psicologia da aprendizagem A, a psicologia da aprendizagem B, que elas fossem lecionadas por pessoas da área de psicologia no Instituto de Psicologia. Então, a proposta é que elas saíssem da Faculdade de Educação e passassem a ser lecionadas pelo Instituto de Psicologia por pessoas da área da cognição, lecionadas lá no Instituto de Psicologia por especialistas em piagetia. Então, a primeira, marcadamente, sempre foi lecionada por pessoas com uma forte formação piagetiana. E vem dessa época o meu interesse, porque eu passei a estudar, então, a teoria piagetiana. A partir do ano de 1985, passei a fazer parte do grupo de pesquisas da professora Lea Falunz, o que me levou para o mestrado em Psicologia e Desenvolvimento, com a orientação dessa professora. E, então, eu venho desde meados dos anos 80 estudando essa teoria. E entendendo que é uma teoria poderosa para nos auxiliar a entender como é que uma criança aprende, me ajuda a entender como é que ele pensa matematicamente, me ajudou a pensar nas minhas aulas, como é que eu poderia, nas minhas aulas, entender na forma como ele pensa e ajudar ele a agir corretamente, no sentido de pensar matematicamente corretamente. A teoria piagetiana, a minha teoria, continua sendo muito robusta para nos ajudar a entender como é que as pessoas pensam. Em particular, como é que elas pensam em matemática. Eu acho que foi interessante porque a teoria piagetiana é muito como base para muitos estudos. Muita coisa. A última da cena. A última da cena é a base para muitas coisas. E como é que você usa, assim, na forma mais prática, assim, em sala de aula? Aí entra assim, não é só piagetiana. Tem uma outra coisa que é pensar também no que Paulo Freire escreveu. E a ideia de uma pedagogia da pergunta. Vários dos docentes aqui do Instituto de Matemática adotam como estratégia de trabalho, em vez de ficar dando respostas para os alunos, fazer com que os alunos pensem e uma forma de fazer o aluno pensar é fazendo perguntas para eles. Essa questão de aprender a fazer perguntas ela é fundamental no processo de formação de um professor. Porque a gente tem a ideia e aí junta, junta Piaget, junta com Paulo Freire. Quem tem que estar em ação, quem tem que estar em atividades, num processo de aprendizagem, é o estudante. Como é que o professor pode contribuir? Como é que o professor pode colaborar para esse processo? Planejar, pensar em atividades que sejam interessantes e, em vez de ficar dando respostas para o aluno, fazer perguntas que levem o aluno a pensar sobre os objetos de conhecimento matemática. É isso, então. Muito obrigado, professor. Eu tinha nada. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto